Arou arado, dobo dobo, meu querido, minha querida, corrai, sejam todos muito bem-vindos para mais um Red Information, aquele quadro que você nunca perde por conta de que você se mantém informado de tudo que vem acontecendo na indústria graças ao Senpai aqui. Para todo caso, vamos às curiosidades, notícias e informações mais relevantes, como Sword Art Online em novembro. Eu acho que é interessante esse evento que vai ocorrer, porque assim gera várias possibilidades ainda da saga Alicization. Você vai entender até o final do vídeo o que eu quis dizer, para todo caso, se você não é um fã do seu DCO, talvez você seja um Jojo Fag. E para todo caso, quem é fã de Jojo deve ficar atento, porque também vai ter evento de Jojo. Com isso, já abre possibilidades de uma possível adaptação do mangá de Jojo. Então, vamos ficar atentos, e eu falo sobre isso em mais detalhes daqui a pouco. E para todo caso, se você não é tão fã dessas obras que eu te falei, relaxa, meu consagrado, relaxa, minha querida senhorita. Por conta de que eu acredito que você é fã da rainha das Simpsons, minha querida Elisa Sama, não é mesmo? Então, ocorre que a Arisa, eu acho que ela vai ser bombástica, ela vai ser sensacional, porque esse é o mês da Arisa. Na minha opinião, e você vai entender até o final do vídeo o que eu quis dizer sobre isso. E para todo caso, acredito que para dar uma conclusão aqui sobre as notícias mais relevantes, a gente ainda tem que falar sobre a Funimation, por conta de que já foi confirmado o mês que virá ao Brasil, é nesse tempo ainda. Então, fique calmo que a gente vai falar um pouco de detalhes e minha opinião sobre isso. E para todo caso, eu vou falar sobre dois animes bombásticos que foram anunciados para 2021, que são animes mega esperados. Então, fica atento, veja o início até o final do vídeo, porque tem muita coisa bacana para falar nesse Haru Information. Então, vamos logo às principais curiosidades, que são muito interessantes de se ressaltar. Começando com esse amor da minha vida, eu diria que a saudade já está enorme. Mas, para todo caso, vai ter um evento de Sword Art Online em novembro, que se chama Sword Art Online Alicization After the War. E o que isso tem de tão importante, Haru Senpai? Então, eu acho que até não tem nada tão relevante, porque simplesmente pode ser só um evento de fanservice. O que eu quero dizer com isso? A gente vai ter presença de todas as cantoras responsáveis pelos temas musicais da saga Alicization, que é a minha amada Elisa Sama, minha querida Reona, minha grande crush, minha querida grande crush Asuka e minha querida senhorita Haraway. Com isso, a gente vê que já vai ser uma presença de Girl Power, Overpower, todas as waifus possíveis reunidas em um só local. Meu Deus, se eu estivesse lá, eu estava delirando. Para todo caso, eu diria que isso já é legal, é bacana, que vai ter todas as cantoras responsáveis. Mas, com isso, ainda teremos a presença dos Seiyus. Então, você pode já ter noção que, possivelmente, pode ser que seja só um evento onde vão falar o básico da saga Alicization, momentos que todos os responsáveis gostaram, cenas impactantes, o que eles mais se surpreenderam. Então, pode ser só um evento de fanservice mesmo. Porém, como é After The War, eu gosto de acreditar que pode ter um anúncio da OVA de Sword Art Online que se chama Moon Cruddle. E o que eu quero dizer com isso, Sword Art Online Alicization, Moon Cruddle, é referindo-se a novel de número 19 e número 20, que é pós, digamos, a saga principal do Alicization. Por conta de que muitos podem pensar, como assim, Haru? Então, não foi adaptado tudo? Foi adaptado tudo. Porque são 18 volumes da história principal. Só que os dois últimos volumes são volumes extras, considerados até continuação, spin-off. Só que é relevante que você leia por conta de que é, digamos, se baseando no Kirito de 200 anos, no tempo dele da Asuna em Andalwardo. E com isso, é importante, por conta de que se você viu os episódios, os últimos da saga Alicization, você percebe que foi mostrado o Kirito Dark, Kirito de 200 anos, Star King. Só que pra saber mais dele, a gente vai ter uma mentalidade possivelmente lendo a novel, porque a gente tem a essência do Kirito que a gente conhece, só que ele possivelmente se amadurecendo. E é legal porque é na visão de Tiz e da Rony. Elas são meio que as protagonistas. A gente vai ver na visão delas, porém, é o tempo com o Kirito de 200 anos. Então, isso é algo bacana. Pra você ter ideia, eu ainda tenho que ler essas novels. E eu tô muito curioso. Eu acho que são continuações muito bacanas. Ainda mais porque eu quero ver muito a visão da Tiz, eu quero ver como é que se desenrolou a relação com o Render, possivelmente, porque eu ainda acho que esse ship é real. Então, é bacana isso. Eu sei um pouco do plot da Rony, digamos, se envolvendo com o Kirito, mas, pra todo caso, eu ainda tenho que ler isso. Então, é bacana porque eu tô muito curioso. E, pra todo caso, eu acredito que é possível de ter OVAs, porque são algo bacana de ser adaptado, são conteúdos muito importantes pra saga Alicization. E, com isso, você ainda aproveita de fanservice e de vibe da saga Alicization, por conta de que a gente já teve o anúncio do Purgor Cive. Só que acontece que o Purgor Cive não vai ser lançado em 2021. Já vai tirando o cavalinho da chuva, porque isso, possivelmente, é só em 2022, e você sabe os motivos e porquê você ter isso. Então, eu acho que aproveitar do Alicization, que vai ser uma saga que sempre vai estar em alta, é bacana de fazer OVAs, porque, assim, você adapta tudo e você coloca em 2021, possivelmente, ou até depois. Mas, pra todo caso, você já tá fazendo o anúncio. Então, eu acho que seria bacana isso. Então, eu tô esperando, é a única coisa que eu espero daquele evento, mas, pra todo caso, eu já tô colocando a realidade. Pode ser um evento só de fanservice, só que, se a gente tiver sorte, vai ter um anúncio das OVAs. Mas, temos que ser pacientes e ter uma esperança e uma fé muito grande. Pode ser que a OVAs só seja anunciada no ano que vem. Mas, eu acho que, pra você fazer um evento com nome, colocando todas essas presenças importantes, eu acho bem difícil não ter esse anúncio de OVAs. Então, eu tô torcendo muito, porque eu acho que vai acontecer. Mas, pra todo caso, vamos ter fé. E, obviamente, quando o evento lançar, se tiver algo relevante, vocês sabem que informações terão aqui. Pra todo caso, acredito que, de importante, já falamos sobre a notícia, a informação envolvendo o ECO. Agora, vamos para as outras notícias e curiosidades do Halloween Formation. E, eu diria que vamos falar sobre Funimation no território brasileiro. Para quem já desconfiava que seria no mês de dezembro, parabéns, você está certo, porque a mesma plataforma confirmou para quem tem o desejo de assinar via e-mail e pelas redes sociais. Com isso, é interessante uma concorrência de peso para Crunchyroll, ainda mais porque a Funimation tem a reputação de anúncios dublados, que ela sempre traduz, ou, melhor dizendo, desculpe, dubla. Então, é bacana isso. Ainda mais pra quem opta, gosta de ver dublado. Eu acho bacana isso. É um meio de prestigiar e fazer com que a dublagem fique em alta. Então, como um fã de dublagem, eu elogio e dou parabéns, digamos, para a Funimation. Embora vocês saibam qual é a dublagem que eu prefiro, sempre vou falar, vou exaltar, a dublagem em Rondi é um nível acima. Mas, eu acho bacana ter, digamos, dublagem, porque a Funimation arrasa. Porque, seja em inglês, seja em português, em qualquer país que eles estão, eles sempre se esforçam por conta disso. E eu dou os parabéns, porque a Funimation merece palmas por isso. Para todo caso, não vai ser o que eu vou ficar fazendo propaganda de graça aqui. O meu dever é informá-los sobre o que está acontecendo, mas não falar para vocês assinarem esse serviço de streaming. Vocês sabem a minha opinião sobre serviços legalizados, mas eu não vou fazer propaganda, porque não tenho uma parceria com a Control, não tenho uma parceria com a Funimation. Então, eu não vou ter ganho nenhum e falar para vocês assinarem esse serviço de streamings. Caso eles fossem atrás de mim, é uma outra história se a gente fizesse uma parceria, porque daí eu poderia falar benefícios, mas até então não tem muito interesse. Para todo caso, se vocês perguntassem, eu vou dizer, se você tem condição, assina, que é bacana. Mas eu não vou ficar empurrando, não vou ficar insistindo, porque o dinheiro é seu e você sabe o que você faz com ele. E eu acho que é sem graça, eles, digamos, não me patrocinarem, então eu não vou ficar aqui fazendo propaganda de graça. Para todo caso, eu vou falar o foco, que é o dever, a curiosidade, a notícia e a informação. Então, dezembro, acho bacana. Eles já enviaram um e-mail falando sobre quais animes vocês estarão no catálogo deles a partir do mês de dezembro. E aqui eu vou citar, vendo o e-mail, mostrando já direto para vocês. Então, os animes que já estarão no início da Funimation no Brasil é My Hero Academia, que terá legendado e dublado, isso mesmo, você vai poder ver em ambas as dublagens, ou melhor dizendo, me desculpe, em ambas as línguas, tanto em Nihongo, em Portugaro. Teremos Attack on Titan, lembrando, Attack on Titan virá ao mês de dezembro, ele começará. É interessante isso, porque eu desconfio que a Funimation virá ao mês de dezembro, por conta de Attack on Titan, será meio que o carro-chefe de estreia deles, ainda mais porque vai ter dublagem. Então, vai ser tipo o foco, todo mundo vai querer assinar a Funimation, por conta de que eles não demoram tanto para fazer a dublagem, é cerca de um a dois dias quando é lançado em Nihongo. Então, quem gosta de ouvir dublado, possivelmente pode esperar do que vem em Nihongo. Eu sou uma pessoa que prefere o áudio em japonês, então vocês sabem que eu sempre vou ver em Nihongo, já no dia. Mas, para quem é fã de dublagem, é bacana isso, porque pensa, vai ser exclusivamente pela Funimation, incluindo a temporada final. Então, isso já gera uns indícios. Como assim exclusivo? Então, a Crunchyroll não vai pegar? A Crunchyroll havia avisado que eles teriam direito e que a Attack on Titan estaria na plataforma deles. Mas, pelo que dá a entender aqui, eles querem dizer no quesito dublagem, daí é uma história, é diferente. Mas, até então, vamos ter que esperar. Mas, é um ponto, acho bacana isso. Overlord, dublado e legendado, muito bacana, Sword Art Online, Fruits Basqueto, Tokyo Ghoul, que vai ter dublado, Fire Force, Blood Black Bear Burrow Front, dublado, Fartail, e, entre outros animes, Snow Yaiba, Cowboy Bebop, Stan's Gate, Love Live Sunshine, Dangaropa, Doragami, Senshubu Tayarou, que é o Banigaro, e teremos Neverland, e um Pludero, que eu acredito que não pronunciei certo, além dos animes da temporada de outono, que eles irão colocar no catálogo deles. Então, com isso, já mostra o peso que a Funimation tá vindo, eles praticamente vão ter quase todos os animes que a Crunchyroll tem no catálogo, além de exclusivos, porque a Funimation bate muito, hoje em dia, em pegar exclusividade, e isso prejudica muito a Crunch. Embora, a Crunch também vai ter Jujutsu Kaisen, que é uma das grandes obras da Jump, pra você ter ideia, atualmente. Então, você vê que vai virar muito uma batalha de exclusividade entre ambas as plataformas, em ambos serviços de streamings, e isso dificulta no bolso, vou ser honesto. Mas, eu quero fazer a grande pergunta. Qual será o benefício que a Funimation vai trazer? Só o quesito dublagem? Me desculpa, mas se for só o quesito dublagem, isso não me interessa, porque vocês sabem a minha opinião. Eu prejudio e acho bacana, mas não é um fator do que vai fazer eu querer assinar a plataforma, então eu prefiro ficar só com a Crunch. Mas, pra todo caso, se eles me virem com o sistema de assistir offline, já no catálogo, por um preço acessível, eu acho que é bacana, porque a Crunchyroll aumentou o preço, eles colocaram no plano top deles, e isso é um quesito que eu já reclamei em Haru Lives anteriormente, eu acho que a gente ainda pode voltar a falar um dia desses, mas pra todo caso, eu quero saber quais serão os benefícios, porque se a Funimation virar com o sistema que você pode assistir offline, por um preço acessível, quase o plano básico da Crunchyroll e ainda ter a opção de dublagem, eu acho que daí vale a pena, porque ainda tem exclusividade de certos animes. Então, é uma dúvida, eu ainda estou incerto se eu vou assinar a Funimation ou não, eu estou curioso também para ver o possível aplicativo que só vai ser em 2021, mas acho que a Funimation vai vir com presença muito forte, eu acho que o maior fator vai ser a dublagem no começo, mas eu diria que se eles fizerem um preço acessível mais barato que a Crunchyroll, eu acho que daí é o fator predominante, mas o maior problema é que eles podem querer colocar o preço da dublagem num plano caro, por exemplo, a Funimation pode vir pelo mesmo preço da Crunchyroll, daí fica difícil, eu acho que teria que ser um pouco mais barato, mas pra todo caso, vamos ver. Logo logo está chegando, vai ter muitas animes, muitas obras bacanas, e quando chegar, a gente vê se é bom, se é ruim, e daí eu falo aqui com vocês, mas pra todo caso, já noticiei, já falei sobre a Funimation aqui, agora vamos para a próxima informação. E eu diria que indo para a próxima informação, vamos falar da rainha das Samsung, minha querida Elisa Samba, que neste mês, vai promover, digamos, altas músicas, por conta que teremos álbum novo, que se chama Real Nine, é interessante isso, porque eu quero que você tenha ideia que já faz praticamente alguns anos que a Elisa não lança um álbum novo, ela lança EP, e EP é algo que virou muito comum no Nipom, porque você lança muito o single, ainda mais pra quem é cantora responsável pra animação, é muito mais fácil, e a gente verá finalmente um álbum completo, com os maiores sucessos dela, até com músicas novas, como, por exemplo, Grange, Ademas, Lasting, acredito que Play The World, que é uma música nova dela, além de outras, então vai ser interessante isso, dia 14 de outubro, se eu não me engano, é o lançamento, mas pelo todo caso, eu diria que talvez, você não esteja tão empolgado, então vamos falar sobre algo que talvez te interesse, se você não tá tão animado com isso, vai ter esse single novo dela, que se chama Homura, que vai ser a música tema do filme The Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba, então pra você ter ideia, vai ser no mesmo dia, se eu não me engano, que vai ser lançado o álbum, só que vai ser lançado o single individualmente, separado, então promete isso, vai ser muito bacana, eu acho que Homura, já pelo teaser que teve de Kimetsu, é uma música muito boa, eu gosto da vibe, é muito focado no Rengoku, então eu acho que vai ser muito bacana de ouvir, e eu tô muito curioso, muito ansioso, pra ouvir full, a música completa, então acredito que é uma notícia interessante se ressaltar, porque quem não é fã da maior cantora de Alisonges do Nippon, não é mesmo? Pra todo caso, já que a gente falou de Homura e de Kimetsu, o que vocês acharam dessa figure, desse Nandoroido lindo do Tanjiro, estão lotando? É muito bonito, né? Eu tô apaixonado, essa figure é muito fofinha, muito kawaii, muito preciosa, é muito meu bebê, o Tanjiro Sama, mas pra todo caso, acredito que, já tendo falado um pouco, tô ansioso pra Kimetsu, até porque o filme tá chegando logo logo, e a gente vai ouvir o single Homura dois dias antes, então sério, penso numa hype desgraçada, ainda mais porque eu tô curioso pra ver a letra de Homura, eu quero ver muito se é inspirada do Rengoku, e eu acredito que é, ainda mais em parceria com a Yuki Kajira-san, então promete Kimetsu, promete Lisa, promete Homura, e vocês sabem que o que tiver de relevante, importante, interessante, eu vou assaltar aqui quando for o momento certo, mas por todo caso, tendo falado da parte relevante, a informação, agora vamos continuar as outras informações deste vídeo, e eu diria que agora vamos para outra notícia e informação muito relevante, por conta de que se você é um Jojo Fag, você deve estar muito curioso para o que vai acontecer, afinal, se você não tá sabendo, foi mostrado que no mês de abril de 2021 vai ter um evento de Jojo, e o que tem de tão relevante nisso, meu querido Shampai, então meu querido Kohai, minha querida senhorita, ocorre que nesse evento de Jojo, a gente terá a presença de todos os Seiyus e todos os protagonistas até então adaptados de Jojo Advertis Bizar, o que eu quero dizer com isso, teremos o Seiyu do nosso primeiro Jojo, teremos o Seiyu do Joseph também, teremos o Seiyu do Jotaro, teremos do nosso querido Josuke e teremos do Diorno, então se você tem ideia, vai ser épico, e o primeiro Jojo é Jonathan, o nome dele, se eu não me engano, mas eu queria tentar pôr o Shampai em Hongo, mas para todo caso, pensa, se vai estar os 5 Seiyus, os 5 personagens principais, os protagonistas de cada parte, a gente já pensa, o que vai acontecer, se é um evento, é a primeira vez que todos vão estar reunidos, possivelmente, eles vão tancar a parte 6, e o que eu quero dizer com isso, teremos a adaptação da parte 6 do mangá de Jojo, que é Stone Ocean, que é focado na filha do Jotaro, então sério, eu acho que é muito capaz de eles colocarem daí a presença da Seiyu sendo uma ilustre curiosidade, digamos que ela aparecendo lá junto de todos os Jojos até então, então o que eu mais espero para esse evento vai ser a parte 6 do Jojo, eu acho que já vai fazer praticamente uns 3 anos que teve, desde a última adaptação de Jojo, então eu acho que vai ser bacana, é a única coisa que a gente está esperando, porque é muito difícil de ser outra coisa, o que poderia ser uma UVA que junte todos os Jojos, eu acho muito difícil isso, então eu acho que isso pode acontecer, só que só a partir de outras partes quando for adaptado, então para todo caso, o que eu mais espero para esse evento de Jojo que vai acontecer em abril de 2021, vai ser o anúncio de Jojo Stone Ocean, mas para todo caso, a gente vai ter que esperar esse anúncio da parte 6, se realmente for, quando for mostrado o evento, e vocês sabem que quando for mostrado, se realmente for relevante, for o que eu estou pensando, for o que a gente tanto está aguardando, vai ter aqui a informação relevante no canal. Para todo caso, vamos aguardar, e vamos para a próxima informação nesse quadro cheiroso. E eu diria que estando próximo da conclusão do Radio Information, vamos para algo muito marcante, algo muito relevante, vamos falar sobre anúncios para 2021, e anúncios que a gente está mega hypado. Eu diria que o anime que eu vou citar aqui de início, é um anime que eu ainda não assisti, mas muitos fãs podem estar ansiosos, porque se chama Dope Pink, ou My Devil, que teve sua terceira temporada confirmada, graças ao financiamento coletivo pelos próprios fãs. Com isso, a gente não sabe quanto tempo levará, porque é diferente, digamos que de uma adaptação comum que a gente já está acostumado, foi financiada pelos fãs, ou seja, leva um tempo mais estendido para que seja produzido. Então, com isso, a gente deve esperar essa adaptação, possivelmente pode ser só no final de 2021, no melhor dos casos, mas terá benefícios para quem ajudou nesse financiamento. Então, eu acho algo bacana, porque mostra, digamos que franquias megas queridas podem ser bancadas pela ajuda dos próprios fãs. E eu acho que é legal de citar isso. Para todo caso, é o primeiro anime que você já deve ficar empolgado, que foi confirmado, vai ser pago pelos próprios fãs. E agora, o próximo anime que eu vou falar, ele já não foi financiamento coletivo, já era um anime que já havia sido confirmado, é um anime que eu tô mega hypado, vamos falar sobre Tateno Yusha no Nariyagari. É um anime que foi confirmado para 2021, e o teaser que foi lançado não é grande coisa para ser honesto com vocês, mas a imagem até é interessante, porque mostra um ambiente de guerra, mostra personagens novas que farão parte do arém, ou melhor dizendo, me desculpa, do grupo do Naofumi. Então, é interessante porque muitos dizem que vai ser muito diferente do material original que vai seguir a novel. Então, com isso, eu tô curioso para saber o que vai acontecer. Pronto no caso, Tateno Yusha promete, eu acho que a segunda temporada vai ser muito sensacional, lembrando que a terceira foi confirmada. Minha única curiosidade é pelo número de episódios, se serão 12 ou 24, mas a gente sabe que tá confirmado para 2021, possivelmente, eu acho que vai ser na temporada de Haro, mas a gente vai ter que ser paciente para ver se realmente vai ser nessa temporada. Pronto no caso, concluindo aqui os animes que eu tô mega hypado, que já foram confirmados e que eu achei relevante ressaltar no Hard Information, vamos falar de Horimiya. Eu acho que é um anime que todo mundo ficou feliz quando ouviu a notícia, porque é uma obra que tem o carinho de muitos fãs que já acompanham o mangá, posso ser honesto com vocês, eu já acompanho o mangá de Horimiya faz anos, desde o início do canal. Ocorre que, hoje em dia, eu não acompanho Horimiya, por conta de que, hoje em dia, mudou muito a estética da história, ela já tem meio que a conclusão da história, ela só tá focando em outros personagens que são principais, mas não são o casal principal, então, ocorre que Horimiya, eu acho que ele pode ter uma adaptação muito bem completinha em uma ou duas temporadas, no máximo. Então, com isso, a gente vê que é satisfatório ver que Horimiya vai ganhar uma adaptação por um estúdio de qualidade, a gente vai ver, digamos, um design lindo de personagens, a gente vai ver fidelidade à história, e com isso, a gente fica hypado, porque será já na temporada de janeiro, a gente já viu que o teaser tá muito bom, tá sendo fiel à história do mangá, então, a gente só fica ansioso pra adaptação, por conta de que, o sucesso, sendo grandioso, porque é uma comédia romântica bacana, posso dizer que é tão sensacional quanto com a Nodio Carishimasa, pra você ter ideia, eu acho que é confirmado que deve ter segunda temporada, então, vamos ser pacientes, porque esse anime tem que explodir pra que ele possa fazer uma adaptação bem completinha de tudo, então, sério, Horimiya promete, e eu acho que é isso que eu queria falar, foi confirmado, finalmente, um anime que a gente tinha esperança, só que a gente já tava ficando meio triste, porque nunca tinha confirmação, era ano após ano, mas finalmente Horimiya pra 2021, então, com isso, praticamente, eu falei sobre os animes que eu queria já deixar ressaltado, a informação, que são animes que são empolgantes, animes que a gente fica satisfeito, animes que foram anunciados e que prometem ser épicos, sem dúvidas, a hype é grande para essas informações que eu citei deste vídeo, espero que você esteja animado, eu acho que são informações muito importantes pra quem vem acompanhando muitas animes, obras atuais, obras da temporada, obras que vão ganhar adaptação, enfim, então, eu tô mega feliz, eu acho que vai ser muito incrível todas as informações que foi ressaltada, é uma hype que é feita, porque pode ter possíveis anúncios, eu acho que single da nossa cantora favorita é sempre legal de ficar hypado, por conta de que é uma música nova, é uma música mega hypada, porque é de um filme de uma obra que a gente tanto é apaixonado, então, sério, eu espero que vocês tenham gostado desse Radio Information, falei informações que eu acho relevantes de ressaltar e te manter informado sobre o que vem acontecendo na indústria, então, muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora, a gente se vê no próximo vídeo, no próximo Radio Information, mata, né? O que vem acontecendo?